Aí eu tava lá na assistência e chegou uma moça Oi Nerd, tudo bom? Meu filho, eu queria que você me ajudasse com uma coisa Claro moça, diga lá, o que que aconteceu? Então Nerd, é porque é o seguinte, eu tenho uma irmã gênia Bicha, essa é vergonha demais, né? Aí eu namoro um rapazinho, esses dias nós discutimos Aí eu fui pra casa, cheguei em casa chorando Disse a ela que tinha discutido com o menino Aí eu fui tomar banho, sabe o que foi que essa vergonha fez? Pegou, vestiu minha roupa, foi lá na casa dele E fingindo que era eu, ficou com ele Falando, ai meu amor, me arrependo da briga, não sei o que, tu acredita, Nerd? Não! Cara, ela fez isso contigo, véi? Pois é, Nerd, eu fiquei indignada, né? Aí eu fui e pensei, eu tenho que dar um jeito de me vingar Não, amiga, não faz isso não Vingança nunca é a saída, tenta conversar com ela Eu não quero nem conversar com aquela rapariga Então, sabe o que foi que eu fiz? Eu tirei um monte de foto sensual minha, né? Porque a bicha tem uma tatuagem no braço, né? Eu digo, vou fazer uma tatuagem parecida, de caneta, né? Aí tiram as fotos sensual, soltam nos grupos E todo mundo vai saber a vagabunda que ela é Carai, tu fez isso? Pô, brilhante, hein? Pois é, Nerd, meu plano só não foi PC Porque eu botei a tatuagem no braço errado e de cabeça pra baixo Então, quando o povo viu, já sabia que não era ela Sabia que era eu Aí, quando eu soltei no grupo de notícia da cidade, né? Eu vim pedir aqui pra você dar um jeito de tirar essas fotos Vixe, amiga, infelizmente não tem muito que eu possa fazer, não Sabe? Porque é um grupo que eu nem participo, entendeu? O ideal é você entrar em contato com o administrador do grupo E pedir pra ele apagar essas fotos Mas eu acho que já foram compartilhadas em outros grupos Pois é, Nerd, eu até tentei falar com o administrador do grupo Ele é daqui da nossa cidade, mas ele tá morando lá em Minas Gerais Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei Moço, será que você poderia apagar minhas fotos, não sei o que Ele foi e disse até apago Mas você tem que mandar uma foto pra mim Você é nua, montada num queijo Camineiro fila da puta Pô, acredito numa marmota dessa, Nerd? Aí eu tô aqui sem saber o que fazer Pô, amiga, como foi você mesma que vazou as fotos Eu não sei o que pode ser feito Mas o ideal é você procurar um advogado E se informar, né? Pra ver como é que você pode seguir a partir daí Ai, Nerd, pois é isso mesmo que eu vou fazer Obrigado pela ajuda, viu, bebê? Boa sorte Boa sorte Boa sorte Obrigado.